Música Ministro Finanças declara, empresa reimporta-se-sang, tamba contator barak na kono-ho-sasang, a xucaradas. Antes de empresa importador balon decidir o deharuka fila contator, tamba folin imposto saemakas e a porto tibar. Relaciona-se a situação, ministro Finanças ateten, contator nebe empresa haruka fila, tamba contator hirak ne, na kono-ho-masimidar no bebidas açucaradas. Então, tata, qualquer cidadão tem que submeter a lei. Pagamento de impostos ne, obrigação cada cidadão, consumidor, investidor, siramos tem selo. Ora, haurona deankata contentor siranibetama maine, sirai iha barakliu maka sussubeni idanebe, que kahur barakliu ma semidar ropé, idane maka itanei problema. Então, itafo alternativa vacira. Primeiro, sirai reexporta, sirai selo imposto idanei faseadamente, ou terceiro, sirai cari glapoi ralur guatruane roto, sirai se entrega mai governo. E se da mai governo se ralur, maka avança ba destruição. Governante ne ratutan, tata, imposto ba sa san nebe, contamina romidar folinsai, tamba atu prevene cidadão, si moras colesterol no diabetes. Itabote sirai reetiona estudos lubukida, nebe ralur, ponaba consumo mas midar, ou bebidas azucaradas, sirnei, idanei impactu, bota peus, maita ni a saudi, obesidade, colesterol, diabetes, bota, sirnei hoto. Tamba ne maka idanei abambairo se sai custida toda amba estado. Tamba ne maita a cara prevene pra muda, e mani a comportamento, e mani a dieta, pra labele consome, bota, sirnei beke, estraga sirnei sin raza. Tu irdado suci empresa Fortuna Lorsae LDA, contentor nebe de Sidi Haruka Fila, hamutuk sanulure sin rua, composto suci produto importado hanesan, indomil contentor lima, notepuchu contentor hitu. Selina López Agustino da Costa, Yemen.